E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, na verdade o vídeo de hoje é o primeiro e o último de Fire Cry 4. Sim pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a terminar o jogo em apenas alguns minutos pessoal, sim! E aí, como que funciona isso? Eu vou explicar pra vocês, só que é o seguinte, deixa eu dar aviso. Tem spoiler do final do jogo, tá? Então, se você assistir saiba que vai ter um spoilerzinho, mas obviamente que o desenvolver do jogo é completamente diferente. É como se você tivesse como seguir o Karma bom e o Karma mal, e pra finalizar o jogo em 10, 15 minutinhos você vai fazer o Karma mal. Beleza galera? É o seguinte, vocês vão ver aqui, ó, eu vou dar New Game, certo? Eu vou colocar o normal Start Offline, que é pra fazer o esqueminha, certo? Deixa eu dar overwrite no meu outro jogo, e eu vou ensinar pra vocês agora então a terminar o jogo de uma maneira muito especial. Tipo um easter eggzinho que a Ubisoft colocou no jogo, meu, falei, troquei os nomes. Bom, como vocês estão vendo a história é o seguinte, aí começa a J. My Son, tá? Eu vou falar spoilers da história. Eu tenho um último desejo, né? Depois de morrer, então, a mãe dele fez esse último desejo pra ele, que é me leve de volta a Lakshmana. Lakshmana, galera. Quando você chegar no jogo e vai ter que começar a desenvolver o jogo e tal, Lakshmana, você não vai saber que lugar é esse. Você vai chegar pras pessoas e falar, ó, eu quero ir pra Lakshmana. E as pessoas vão falar, ó, eu não conheço esse lugar, mas deve ficar na parte norte de Kirat, né? Que tá em guerra, tá? Então não tem como te levar lá. Agora vai ter toda a intro do jogo, certo? A gente vai ser levado de ônibus, vai ter umas pessoas que estão ajudando a gente a entrar. Só que o ônibus é parado por militares e o vilão do jogo vai vir parar a gente, tá, pessoal? É o seguinte, eu vou cortar. Se você quiser depois, eu vou fazer uma campanha desse jogo também, jogando o jogo da maneira correta, tá? Só porque desse jeito que, ó, aí tá a mãe dele, né? A urna das cinzas da mãe dele. E ele foi realmente realizar o último desejo da mãe dele, levando ela pra ser enterrada em Kirat, certo? Então, agora esse ônibus vai ser parado, vão matar uma galera, vão levar a gente lá pra casa do grande chefão, que é o Pan Min, que é um cara muito fodão, beleza? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. É, vou cortar e se você quiser ver a história de verdade, aí você assiste a série completa, porque aí que vai ser interessante desenvolver o personagem e tudo. Porque, na verdade, isso não vai rolar aqui, é só pular diretamente pro final. Só que com, digamos que pelo lado ruim, o karma mal da bagaça, tá? Você já entendeu porque quando chegar a hora... Então, só pra vocês entenderem, esse pessoal aí tá todo unido em nome de uma causa, a causa chama o Caminho Dourado, tá? E... cara, quer saber, eu não vou nem cortar. Vamos assistindo aí a bagaça que eu vou falando aqui. Então, esse pessoal aí é o Caminho Dourado. Os líderes... o líder do Caminho Dourado, né? O cara que inventou tudo, que criou tudo, foi o nosso pai. O pai do nosso personagem. E ele foi o grande líder e a mãe também. Certo? E do outro lado, os inimigos, os militares aí, que seria o governo, é o Pang Min, que é o doidão aí que a gente já viu. Que ele é tipo o Vaz, só que desse jogo, certo? E... então, assim, a gente tem os dois lados e o caminho certo. A gente seguiu o Caminho Dourado, que seria o sonho do nosso pai. E vencer essa guerra, desenvolvendo aos poucos, assim como todo o Fair Cryer, que aliás tá sensacional. Mas, tem como a gente escolher ficar do lado dos militares. Por quê? Porque a mãe do nosso personagem, do AJ, que é o nosso personagem, do AJ... Olha os caras atirando. E vocês vão ver agora que o Pang Min vai chegar e vai comer o rabo dessa galera por ter atirado na gente. Vai falar, mano, vocês atiraram nos caras, vocês são malucos. Não era pra vocês terem atirado nos caras, tá? Você vai ver que ele vai ficar putão, inclusive ele vai matar um dos caras, certo? Então, a nossa mãe e o Pang Min, que é o grande chefão da bagaça, eles se apaixonaram. E eles tiveram um caso, certo? E... e aí, quando ela vai e fica com o cara, o pai do AJ, ele é todo revolucionário e tal. Olha, ele fica putaço, ó. Mas vocês vão perceber que ele já me olha com outra cara depois. Olha a cara dele, ó, frustradaço. E aí, vocês vão ver que, assim, ele limpou a agenda dele pra ficar com a gente e tal. Ele vai comentar, ó, limpei minha agenda pra ficar com você, não sei o quê. É o seguinte, o pai do AJ fugiu com a mãe e com o filho, certo? Sendo que o Pang Min era apaixonado, o Pagam Min era apaixonado por ela. Então, essa guerra ficou, esse conflito ficou dentro do Pagam Min pra sempre, ó. Ele falou, né, pra parar o ônibus, não atirar no ônibus, seus malucos, né? Então, ele vai até matar esse cara aí, putaço das ideias, certo? Porque o bagulho é louco, tio. Como é que você atira num filho da mulher que ele ama, tá ligado? E aí, no final, a gente vai descobrir o que é Lakshmana, que não é um lugar, como a gente vai acreditar durante todo o jogo, certo? Eu não sei como é que vai ser descobrir isso, pelo lado bonzinho, mas pelo lado do mal, a gente descobre de uma maneira um pouquinho mais direta. Pacada, mano. Esse maluco é muito louco, né, velho? O Pagam Min é muito louco, velho. Vocês vão ver que ele é muito louco ainda agora. Aí, ó, ele olha pra gente, ó, como ele fala, a gente é um lado positivo, entendeu? Ó, levanta, garoto, reconhecer esses olhos em qualquer lugar, ó. Aí, a gente começa... Quando a gente não sabe desse final alternativo, a gente fala, mano, esse cara é completamente maluco, né? Aí, ele falando, ó. Ó, temos uma festa à sua espera. Ó, ele pedindo desculpa, vocês estão vendo? Ele tá falando sério, ele não tá, tipo, sendo hipócrita, tá ligado? Ele tá falando sério, tipo, desculpa, não era assim e tal. Ó, ele falando como é que funciona e tal. Ó, ele deixa uma arma na nossa mão, brother. Tira uma selfie. Não faz sentido nenhum, né? Ó, presta atenção na música, só que vai tocar. Ó, presta atenção na música. Então, o que é should I stay or should I go? É, devo ficar ou devo ir? A música diz isso. Devo ficar ou devo ir. Tá, 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 tá. Então, beleza. A gente chega de uma maneira um pouquinho agressiva, né? Com um saco na cabeça. Beleza, Paul. O seu pequeno corner do Kiratio é bem bonito. Eu esperava mais. Chains e o brilho, mas... Beleza, então, estamos aí em uma festa realmente, ó. Um jantar, certo? Tá, ó, começando do zero. A J. Gale, que é a gente, ele sabe o nosso nome. O Paul, que é o alfitrião. E ele começa a ofender esse cara desnecessariamente, certo? E aí, tá ali, o pagamim. E aí, ele vai começar a ofender, tipo, sua mãe nunca falou de mim. Ó, você não lembra de mim. Se liga. E aí, ele é arrogantão, né, velho? Ele é tipo, ele é o líder da porra toda. Ó. Tem imagens dele do dinheiro, né, e tal. Sorrindo. Ó, o Paul já dá aquela controlada na gente. Chupadinho no dedinho. Ó, e aí, ele tá falando aí que ele amava ela de verdade, né, e tal. Ó, sua mãe decidiu fugir pros Estados Unidos com você no colo. Olha, agora percebam, ó. E aí, o cara tá ali com o celular, percebam agora que ele vai ler a mensagem. E percebam que o cara também já sabia o meu nome. E olha como ele avisa pra galera, ó. Eu estou com o Ajay Galley. Então, tipo, me ajudem, Ajay Galley. Eu estou com ele, tá ligado? Tipo, ó, todo mundo sabe meu nome, tá ligado? A gente já chegou num bagulho assim. Ajay Galley é fodão, tá ligado? A gente já tá ligado. Ó, se reparem que ele fala pra eu ficar aqui Comer Seria como ele me trata bem Não parece, tipo, o tempo inteiro parece que é tipo assim É sacanagem, ele vai me matar, ele vai me fuder e tal Aí a gente pega a cinza da nossa mãe Guarda ela, certo? E a gente fica aqui nessa sala, pessoal Ele deixa a gente na sala e falou Espere, né? Espere que eu já volto E a gente começa, então, aqui em Deplir Compound Essa é a nossa primeira impressão do jogo E aí se você for andando pelo jogo Ele vai, consequentemente, te levar Pra escadas, né? Que vão te levar pra saída da bagaça Certo? Então, você vai ter como descer Essa escada, descer uma outra E começar a seguir barulhos da tortura Só que é o seguinte Aqui vai ter um monte de coisa pra você pegar, tipo, dinheiro Pra te fortalecer no início do jogo e tal E muitas cartas e muitas coisas Então, aqui falando sobre Como melhor aumentou o... A movimentação da galera, tal Do Golden Path, né? Que você viu que ele chama a galera de terrorista e tal Mas ele mandou a gente esperar Ele mandou a gente jantar e tal Ele falou pra gente ficar calmo Se você for descendo aqui Você vai ver diversas coisas Então, tipo, ó Umas cartinhas de criança, né? Tipo, tem uma criança Tem várias referências da era e tal Galera, é o seguinte Se você ficar aqui Nesse negócio Por uns 10 minutos, mais ou menos Você vai zerar o jogo Resumidamente, é isso E eu já vou mostrar, então, pra vocês O final do jogo Já expliquei praticamente toda a história Pra que vocês possam se localizar Sem spoiler Obviamente que a ideia do jogo Não é que você termine ele assim Mas essa é a maneira De você zerar Pelo lado mal E muito rapidamente O que é muito bizarro, ó Se liguem Vamos, vamos Bom, enfim Ali estão os guardas fazendo a cobertura e tal É possível que talvez eu veja Uma movimentação rebelde ali embaixo Eu não sei o que vai acontecer Eu vou cortar o vídeo Porque daqui a pouco O pagaminho vai voltar Por aquela porta E vai vir falar comigo Certo? Então eu vou cortar Porque agora vai demorar mesmo Tem que ficar uns 10 minutinhos aqui parado Se acontecer alguma coisa muito diferente Eu volto e aviso vocês Então, não Saiam daí Bom, pessoal Voltamos então aqui, ó Estamos ali Vadando Rang Se liga, ó Tá bem, senão vocês veem que ele me chama A gente larga a nossa comidinha ali Tranquilamente Ele resolveu o problema com os terroristas Estamos a caminho do final do jogo Tem um loadzinho, pessoal Vou aproveitar pra falar também Que existem diversas teorias Do porquê desse final Por exemplo A de que talvez sejamos filhos do Punkman Vamos ver Então, beleza, ó Vai começar a rolar a explicação toda agora Prestem atenção Você viu sua mãe Você viu sua mãe Você viu sua mãe Você viu sua pai Não sabia Mohan O grande protetor do Pão de Ouro Ele era um c*** Ele tirou sua mãe E enviou ela para me Mas nós Fomos em amor Temos um filho E é quando Mohan Mostrou seus correntes Ele levou você e sua mãe Ele até matou sua irmã Lakshmana Que nos traz aqui Lakshmana Não deveria estar sozinha Estou muito feliz Então como vocês podem ver Pessoal Lakshmana 1988-1989 É a nossa irmã A nossa Não dá pra saber se é meia-irmã Nossa irmã completa Mas como vocês podem ver A teoria então aí Do jogo A gente veio todo aqui A mãe A mãe Do AJ Pediu pra A gente trazer Ela pra ficar com A Lakshmana Que é a filha Que foi assassinada Por ela De acordo com o Pangmin Quem matou foi o pai Durante a campanha A gente provavelmente vai descobrir Outra coisa Eu não sei Aqui tem um diáriozinho Do Mohan Que a gente vai ter que vir aqui Quando você vier pelo jogo normal Também O final do jogo É aqui A diferença vai ser depois que sairmos Dessa porta Bom vamos colocar aqui então A nossa irmãzinha Que dózinha rapaz Meu Deus né Então vamos colocar aqui O nosso negócio Como eu falei A mãe E a Lakshmana Foram apaixonadas Aliás A mãe foi apaixonada Aí ó Eu amo você E eu sempre estarei com você Mamãe Entregamos aí Fizemos o último desejo Da nossa mãe A pessoa que ama ela Que é o Pangmin Nos ajudou Certo? E agora a gente vai vir aqui E vamos finalizar o jogo E pra finalizar a musiquinha Should I stay or Should I go Eu devo ficar Ou eu devo ir Se você vai Você tem uma campanha Se você fica Você tem um final Diferenciado Pessoal E é assim que vamos terminando mais esse vídeo Se você gostou Não esqueça que vai ter uma série Seguindo o caminho normal Beleza? Eu espero que tenham gostado Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!